Nika é chamado de Deus Sol, mas ainda não vimos além das metáforas para essa alcunha. Ele é somente aquele que traz o amanhecer montado em um navio de mil sóis? Ou realmente tem o poder ligado ao Astro Supremo? A resposta é sim. E podemos ver isso na peça do Sol retirada do próprio Nika, a Mother Flame. Quer saber realmente o que é a Chama Mãe e o poder final de Niko Deus Sol? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou do Fuzari, quase um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje eu estou trazendo um vídeo muito legal aqui, a forma final de Luffy. Qual o propósito de Mother Flame? Será que é um pedaço retirado do próprio Nika, do seu coração? Se o Luffy consumir isso, o que acontece? Eu tenho a resposta, assiste até o final, está muito bom esse vídeo. Se você é novo no canal, vai na maciota. Se você já é da pior geração, dispara o dedão like. E agora com vocês, tudo sobre o poder final de Luffy e Nika, o Deus do Sol. Então vamos lá meus amigos, Mother Flame foi finalmente revelada. Uma substância criada por Dr. Vegapunk e é utilizada por Emu e os 5 Anciões para ativar a sua arma voadora, mostrando que são duas coisas separadas. Uma é gerada por um reator e outra uma nave. Como o próprio nome sugere, Mother Flame, ou a chama-mãe, assume a forma de uma chama relativamente pequena e é mantida em suspensão dentro de um gigantesco tanque muito semelhante a um reator de fusão. Marcado com o código de produção S-108, a chama-mãe foi originalmente desenvolvida para ser uma fonte de energia ilimitada, mas pode de alguma forma ser transformada em uma arma ou então utilizada na arma capaz de vaporizar ilhas inteiras em apenas um instante, disparando uma chuva de lasers sobre o seu alvo. Uma vez concluída a aniquilação, não resta nenhum vestígio do alvo. O dano que é capaz de infligir é um dos maiores já mostrados no mundo de One Piece, sendo uma das duas únicas habilidades até agora demonstradas como capazes de aniquilar ilhas inteiras. A outra vem da Goro Goro Numi de Enel, quando combinada com sua arca Maxine, que muito possivelmente é uma réplica da arma real de posse de Emu-sama. E as consequências do poder de Mother Flame levam a um buraco gigantesco no meio do mar, onde antes costumava estar a ilha de Lulúzia. Esse buraco não dá sinal de encher tão cedo e acabou resultando em um terremoto de escala global e no aumento do nível do mar em um metro. Seu imenso poder fez com que Emporio e Vankov especulasse que poderia ser uma das armas ancestrais. Então sim, muito possivelmente deve ser Uranus, a nave original da descida dos povos do céu. Porém, as coisas ficam interessantes quando olhamos para a origem dos povos do céu e podemos ver Mother Flame surpreendentemente dos mesmos desenhos daquela parede que Enel encontrou em sua viagem para a Lua. Toda a história de capa da viagem de Enel parecia bem contextualizada para a época, mas depois de Egghead acaba fazendo muito mais sentido pelos desenhos que podemos ver nessas paredes. Vemos que os povos antigos saíram daquele lugar aos prantos e desceram com balões, deixando os pequenos autômatos que eles criaram para morar ali. E eles ficaram até que Enel as encontrou adormecidas e conseguiu revivê-las utilizando a sua Akuma no Mi como uma fonte de energia alternativa. Mas por que alternativa? Qual era a fonte de energia utilizada na Lua antes da fruta do diabo de Enel? A Mother Flame original. O Grande Reino possivelmente conseguiu criá-lo, fornecendo energia ilimitada e gratuita para todos. Assim como Vegapunk agora sonha fazer. Mas, de alguma forma, em algum momento, eles acabaram perdendo a Chama Mãe original. Possivelmente durante o século perdido e tudo acabou ficando adormecido até Vegapunk criar a sua planta de energia e descobrir como replicar a Mother Flame. Como sabemos que os Gorosei querem manter essa produção ativa, isto pode sugerir que o que vemos aqui em Egghead é uma cópia imperfeita e finita criada por Vegapunk. E a Chama Original pode ser aquela que Lilith flerta no início do arco de Egghead. Uma fonte infinita que muito possivelmente está ligado a Nika e ao tesouro One Piece. Agora, Vegapunk conseguiu criar outra Chama Mãe. Muito possivelmente incompleta e não tão grandiosa quanto a original. E em vez de fornecer energia gratuita para o mundo, acabou sendo usada para alimentar a arma de Imu-Sama que usou para apagar Lulúzia do mapa. Criando aqui um paralelo com o nosso mundo, com Oppenheimer, o pai da bomba atômica. Mas, quando adentramos também nas configurações feitas por Eiichiro, olha, temos algo bem curioso. Hoje sabemos que o Gorosei, os planetas, metaforicamente, não orbitam o deus Sol Nika. E sim, Imu, o criador desse mundo e que representa a terra, o mar, a mãe natureza. E agora, um ponto curioso é, por que a Chama Mãe de Vegapunk pode continuar queimando mesmo dentro da água? Poderia Mother Flame, ou essa Chama Primordial, se é que ela exista, ser a fonte não só de energia, mas também a fonte do conceito dos inimigos odiados pelo mar? A última vez que a Chama Mãe foi utilizada, criou um buraco gigantesco na água, ferindo o oceano. Uma cena muito curiosa e facilmente perdida. No capítulo 1114, o Saturno surge e se incomoda com a Chama Mãe, que vai bem de encontro com isso. Talvez as frutas do diabo são as encarnações do diabo do mar. E por isso, o Saturno parece recuar à sua forma normal. Ele foi ofuscado pela Chama Mãe, assim como o mar também foi em Luluza. Temos hoje os conceitos teóricos de frutas geradas pelos sonhos e talvez por pesadelos. E talvez essas frutas podem sofrer fraquezas por conta desses poderes. O Kairoseki, que replica o poder do mar, e Mother Flame, que replica o poder do sol. Sim, eu acho que Mother Flame vai estar ligada diretamente aos poderes de Nika. E um detalhe que acaba confirmando isso é esse pequeno quadro aqui. Olha que coisa legal, galera. A Chama, ela parece se intensificar na transição de um painel para o outro. E justamente nesse momento é onde temos o Luffy entrando no seu Gear 5. Ou seja, quando o Luffy assumiu a forma de Nika, a Mother Flame reagiu a isso. Essa coleção pode explicar o motivo de Vegapunk, o maior gênio do mundo, 500 anos à frente do seu tempo, não ter sido capaz de reproduzir a fonte de energia do reino antigo. Porque Nika é o gerador original e Mother Flame pode ser uma peça dessa divindade. Seu coração, um verdadeiro pedaço do sol. Hoje Vegapunk tem a chama feita através da sua tecnologia, do seu reator de fusão. E provavelmente a tecnologia do reino antigo aperfeiçoou tudo. A tal ponto que eles permitiam ser tão avançados tecnologicamente quando conseguiram transformar a energia do próprio sol em algo utilizável. Vegapunk disse que mesmo com sua nova fonte de energia, ele não conseguiu fazer o robô ancestral funcionar. Mas quando o Luffy ligou o Gear 5, assim como Mother Flame reagiu ao poder de Luffy, o robô ancestral também despertou. Aimu gravados no reator de Vegapunk acaba sendo um trocadilho para Atomu. E a parte mais surpreendente surge na nomenclatura S-108. Graças aos nossos amigos japoneses, temos um Gorouacé escondido aqui nesse S-108. Ou seja, S, o 10, T e o 8, Bang. Juntando tudo você forma Esteban, que soa muito parecido com Esteban. E quem acompanha os vídeos aqui do canal Um Bom Tempo vai se lembrar das misteriosas cidades de ouro onde temos Esteban, o filho do sol. Um jovem com ligações a um reino antigo e tecnologicamente avançado que caiu por uma guerra. E sua busca agora é para encontrar o grande legado, o tesouro lendário de Mu, espalhado em sete cidades de ouro. E as peças do legado devem ser unidas para criar um canhão movido a luz solar. Tudo isso para impedir a queda de um grande meteoro há muito tempo profetizado pelo povo de Mu. Ou seja, S-108 é um flerte a Esteban, o filho do sol. E em One Piece, Luffy possui a fruta adernica, chamado de Deus Sol. Mas ainda passa a sensação de algo incompleto. O fato de Oda não ter colocado o Luffy para lutar na luz do sol usando o Gear 5 sempre foi curioso na minha opinião. E agora temos algumas indicações que o Luffy possa ter uma versão flamejante espalhada em diversos pontos. Em histórias de capas, no filme Red, que o Oda teve uma participação muito grande. E no próprio anime, inclusive tem uma cena do Luffy aqui em Egghead que ele fica todo vermelhinho, ele entra em combustão. Então uma versão flamejante, uma versão parecida com o sol, combina bastante com essa alcunha hoje de Nika. Eu creio que para alcançar esta forma final, o Luffy pode consumir a Chama Mãe. Seja a Egghead ou então a original, se é que ela exista. E com isso ele vai gerar energia ilimitada para poder usar consistentemente a sua transformação do Gear 5 sem ter que lidar com os limites de tempo. Eu acredito que a Chama Mãe vai dar ao Luffy a sua atualização final do Gear 5. E isso explica porque o Luffy diz que o Gear 5 era o seu ápice. Porque para o Gear 6, ou a forma final de Nika, ele precisa da peça que falta, seu coração de volta. A peça do Sol que falta para todo o apogeu de Nika, o Deus Sol. Interessante isso aí né galera? Será que Mother Flame é uma cópia do coração de Nika? Existe uma outra Chama? Ou será que o governo mundial mantinha isso escondido e deu para o Vegapunk ir trabalhando e replicando isso? O fato de eles querem manter a planta ainda ativa e viva, pode ser que o Vegapunk ele conseguiu replicar, chegar muito próximo, talvez estudando os Lunarianos. Que eu acredito que eram quem tinha a posse da Mother Flame original. E Nika pode estar ligado diretamente, talvez seja um pedaço que ele deu a esses povos antigamente. Um pedaço do próprio Sol. Imaginem se Luffy consumir isso, teremos todo o apogeu de Nika. Legal pra caramba né? Essa do Esteban escrito no Reator de Fusão, me pegou. Confesso pra vocês, eu já amava as conexões com as misteriosas Cidades de Ouro. E agora temos Esteban escrito ali. Então meus amigos, bastante spoiler nessa animação. Vou até refazer um vídeo depois sobre isso. Se você ainda não viu, eu deixo aqui no card um antigo que eu fiz. Mas eu vou dar uma atualizada depois dessas novas informações. E você? O que você acha de Mother Flame? A do Vegapunk é original ou existe outra? Talvez o Tesouro Pis, o Coração Original de Nika? Existe uma forma final para Luffy? Deixe seus comentários, quero saber o que vocês pensam. Inclusive, deixe o like se gostou do vídeo. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Tchau. 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 Tchau.